Salve Guerreira, Branco aqui, sem enrolação, para mais um Neste TV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma péssima notícia, que foi a lesão e desconvocação do zagueiro Nino, que foi cortado dos amistosos da seleção na Europa. O jogador deixou o campo sentindo um problema muscular na partida contra o Goiás e teve a contusão confirmada nesta segunda-feira. Ainda não se sabe quanto tempo ele ficará fora dos gramados, mas eu aproveito para desejar uma pronta recuperação ao capitão Nino. E na sequência vamos de ótimas notícias, pois o jornalista Vitor Lessa atualizou a situação clínica de Marcelo e Alexander, que encontram-se em fase de transição nos trabalhos em campo. Segundo informações, ambos estão evoluindo bem e são enormes as chances deles estarem à disposição na próxima rodada do Brasileirão entre Fluminense e Atlético Mineiro. E eu te pergunto, estão fazendo falta, Tricolor? Comente! E para finalizar, vamos falar de reforço para o Fluminense, que negocia a contratação do zagueiro Kaká, ex-cruzeiro, e que atualmente defende o Tokushima Vortex do Japão. Não é segredo para ninguém que o Fluminense busca um defensor na próxima janela de transferências e, segundo informações, o presidente Mário Bittencourt já iniciou conversas com o empresário do Kaká. Porém, a informação é de que os japoneses não têm interesse em emprestá-lo e estão pedindo 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais para negociá-lo. E eu te pergunto, você acha que vale o investimento? Então, deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo informação sem enrolação. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro só das fãs, Tricoloros!